O que chegou? Foi bombar, garfixoso! Bora, Patrícia! Olha o boi do urubuzão! Sente a mapada do meu tambor! A gente chega no pedaço Vai avisando que chegou o mais amado O torcedor do caprichoso É cheio de bafuragem É cheio de onda É cheio de mar É caboclo atrevido e apertado E o contrário do espetáculo De um lugar do chão É inveja Por que minha nação Tem orgulho dessa cor Aqui a gente vai pra cima Vai pra cima Hoje a gente briga Não tenho medo de nada Nada me para Meu destino é vencer Eu sou do povo caprichoso Eu fui criado no quintal No meio da rua De pé no chão Levantando o poeirão Oi, prepara aí! Prepara o couro pra sentir A lapada do tambor Tem suor e tem paixão A espetáculo da cãe O que minha nação A espetáculo da cãe A espetáculo da cãe A espetáculo da cãe É cheio de barrigo Aqui a gente vai pra cima Vai pra cima Hoje a gente briga De pé no chão Música Amor, prepara o couro pra sentir a lapada do tambor, tem suor e tem paixão. Amor, é o boi do urumbuzão!